Olá pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o vereador Antônio Vespoli. Bom, tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que nós aqui não estamos sossegados e vamos continuar com o empenho pra aprovar o auxílio emergencial pros transportadores escolares, né? Mesmo agora, porque tem eleição, dificilmente a gente consiga fazer até as eleições, mas vocês tão vendo que na Europa a pandemia continua, né? A segunda onda, inclusive, é bem maior. A gente não sabe realmente se vai ter vacina, a gente espera que sim, mas a gente não sabe, estamos vivendo um momento com instabilidade, né? Então, mesmo depois das eleições, é muito importante que a gente aprove aquele projeto, até porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai vir uma segunda onda pra frente aqui, se a gente já vai ter vacina ou não, se as escolas depois vão parar ou vai continuar de novo, se elas vão voltar. Então, tudo isso tá muito incerto, não é? Então, é muito importante que a gente continue. Não sei se as pessoas estão nos escutando aqui. Eu fui o primeiro vereador a fazer um PL para os transportadores escolares, juntamente com os taxistas, né? Depois aí o vereador Adilson Amadeu veio conversar comigo, então eu retirei aquele projeto e entrei junto com o Adilson Amadeu, que ele fez algumas modificações, algumas contribuições, e nós entramos com outro projeto. Inclusive, conseguimos passar aqui na comissão, aqui das comissões, né? No Congresso de Comissões, e depois nós passamos em primeira votação, só falta votar em segunda. Nesse intermeio, o vereador Donato também fez um específico só para os transportadores escolares, também passou no Congresso de Comissões, passou em primeira, e aí eu pedi com autoria para ele, porque eu achei justo até por conta da relação que eu tenho com os transportadores, que não é de agora, né? Quem acompanha nosso mandato vê que a gente tem a estar com os transportadores escolares já, pelo menos fazendo trabalho há quatro, cinco anos, né? E então a gente achou justo que também a gente entrasse naquele projeto e estamos batalhando para que o um ou outro seja aprovado, né? E a luta vai continuar, né? E para o pessoal do transporte escolar gratuito, sabe o quanto que o nosso mandato viajou com os tios e tias fazendo o itinerário de vocês, vendo a dificuldade das crianças, porque elas não têm o direito ao transporte escolar gratuito, e a gente está brigando porque isso é um direito quando elas têm, a Prefeitura não pode negar, né? Então eu visitei muitas DREs, né? Muitos tios e tias foram nas DREs comigo, por conta dessas lutas a gente conseguiu resolver, eu acho que 80, 90% dos casos, e que tem disposição da minha parte a continuar com todo esse processo e essa batalha, porque é um direito da criança, né? E do adolescente, tá bom? Para mim, construir esse trabalho aí, né? Que eu não estou sendo oportunista, eu sei que tem muita gente que agora vem falar de transporte escolar, agora na véspera da eleição, mas quem conhece, quem vê o nosso trabalho sabe que eu não estou sendo oportunista, estou pedindo agora voto porque tem um trabalho concreto e vamos continuar esse trabalho concreto, caso a gente ganhe, tá bom? Por isso, caso você tenha uma simpatia pelo nosso mandato, é 50-650, ajude a divulgar, nós não temos quase dinheiro para fazer campanha, a gente não pega dinheiro com o empresariado para não ficar com o rabo preso com eles, então o que a gente tem é o boca a boca das pessoas, tá bem? É isso daí, vamos em frente e vamos lutar por uma cidade digna para todos e todas. Abraço.